Parabéns! Você foi aprovado e acaba de entrar em uma empresa que se preocupa com o futuro e com a sustentabilidade. Vamos juntos! Para que você esteja mais familiarizado com a SolarView, gostaríamos de te apresentar os nossos espaços de trabalho e soluções. Vamos lá? Esta é a nossa sede, o Pampulha Valley. Está localizada na rua Professor José Vieira de Mendonça, 45, no bairro Engenho Nogueira. Aqui, dividimos o espaço com a empresa vizinha, a Arquimedes, e a nossa empresa parceira, a Peleclim, especializada em limpeza de painéis fotovoltaicos. Chegando na empresa, temos uma pequena recepção, com algumas poltronas confortáveis para que os visitantes fiquem à vontade. Adentrando mais ao nosso ambiente, temos um espaço muito agradável para que as pessoas possam descansar. Esta área de relaxamento conta com puffs e cadeiras, para que o pessoal possa recarregar as energias. Este espaço conta ainda com cabines aconchegantes de trabalho e uma ótima área de lazer, que tem um fliperama, totó, luvas de boxe e saco de pancadas. Ainda no primeiro andar, temos um refeitório, onde as pessoas almoçam e fazem as suas refeições. E por falar em almoço, diariamente os nossos cozinheiros preparam um delicioso almoço com um cardápio bem variado e nutritivo. O Pantulha Valley conta também com salas de reunião privativas, a Marte e a Júpiter. Ambas devem ser previamente reservadas para uso. Subindo as escadas, temos o segundo andar, que conta com três salas de trabalho. A sala da produção, onde o pessoal cria os nossos hardwares, data logger e smart meter. Eles usam várias ferramentas para fazer isso. O escritório, onde estão divididas as equipes do administrativo, financeiro, RH, DP, sucesso do cliente, além da nossa equipe parceira, a PVClin. Ao lado, temos o escritório da SolarView Pro e SolarView IoT, onde estão alocados os representantes comerciais dessas duas soluções. Desejamos todo o sucesso do mundo na sua trajetória aqui na SolarView. Vamos crescer juntos e construir um mundo melhor, mais sustentável. Tchau! 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 Tchau!